E eu quero falar com você, que está afim de ganhar acima de R$ 3.000 por mês com vendas. Ah, de repente agora você não quer mais assistir o vídeo, porque eu falei de venda. Muitas pessoas que eu encontro falam assim, não, se é pra vender não é comigo. Deixa eu te falar uma coisa, é na venda que está tudo. Isso mesmo, é na venda que está receito, resultado, faturamento e o lucro. Se não tiver venda, não tem negócio. Aí você fala assim, mas eu sou funcionário, eu me qualifico em uma área. Você vende. Você vende o que há de mais precioso nessa vida, que é o seu tempo. Isso mesmo, você trabalha em determinado período e recebe o seu salário. E aí você vai comprar o que você quer. Então você não vai simplesmente pegar aquele dinheiro que você ganhou durante um mês de trabalho, uma semana, 15 dias, sei lá. E aí você chega lá e compra algo por R$ 200, tá? Mas não foi só R$ 200, ali foram horas que você vendeu. Foram profissionalismo que você trocou, não é? E acabou você recebendo esse dinheiro por esse trabalho exercido. Toda hora nós estamos vendendo. Seja qualquer área, qualquer área. Um médico, ele vende, tá? Um advogado, ele vende. Toda hora ele vende. Só que tem pessoas que conseguem entender melhor essa habilidade e elas fazem fortuna. Isso é uma realidade. Se você for ver no livro do The Heavy Ake, Os Segredos da Mente Milionária, aqui neste livro, ele fala o seguinte, o dinheiro já existe. O dinheiro só está com uma outra pessoa que de alguma forma ela conseguiu esse dinheiro. E você também quer dinheiro. E só tem um jeito de você conseguir esse dinheiro dessa outra pessoa. Como? Você vendendo algo para ela. Um produto ou um serviço que ela tenha interesse e aí faça negócio contigo. Então só tem um jeito. Fazendo negócio que é através da venda. Eu trabalho com a Forever Livre. E quando eu falo de Forever, tem gente que já imagina, é pra vender ou não, né? É pra convidar pessoas, fazer aquele trabalho de convidar um, convidar outro. Não é comigo. Esqueça isso. Eu quero falar contigo agora sobre vendas, tá? E é sobre vender este produto. Isto mesmo. Um. Um produto apenas, tá? Imagina o seguinte. Você já tem seu salário, você já tem sua renda, você é um empresário, um comerciante e você quer diversificar a sua renda, tá? O que é que você acha de trabalhar com um produto apenas? Este aqui. Apenas um, estou falando. Geodental da Forever Livre. Forever Bright. Se você colocar agora no Google, tá? Qual o melhor geodental do mundo? Você vai ver que é este daqui. Este produto, ele é incrível. Ele foi eleito o melhor geodental do mundo por vários anos seguidos. Eu não vou falar agora especificamente do produto. Só quero te falar que ele vem lacrado. Todos os nossos produtos vêm lacrados, certo? É um produto natural. É incrível isso aqui. Você fazendo aí, tá? O uso dele no que se diz respeito à higiene bucal. Você e toda a sua família. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aí pertinho de mim. Deixa eu deixar ele aqui. Deixa eu te falar o seguinte. Você pega um geodental deste aqui. Eu vou ficar segurando. Você pega um geodental deste aqui. Você vai ganhar R$11,90. Certo? Você comercializando ao menos R$10. R$10 por dia. Ao menos R$10 por dia. Tá? Vou colocar aqui. A gente vai esquecer. Tá? R$11,90 é o lucro. Vezes R$10 por dia. Você vai estar recebendo aí, ganhando, né? Isso. Um total de R$119. Ou seja, você em um dia tirando aí R$119. Ah, mas peraí. Isso vai me dar uma boa renda? Vamos lá. Você trabalhando, tá? Pelo menos 30 dias no mês. Porque as pessoas que querem fazer um bom dinheiro, elas fazem o que tem que ser feito. R$11,90 é o lucro de cada um do produto. Vezes R$10 por dia, R$119. Vezes R$30. Vezes R$30 dias. Quanto é que dá isso aqui? Vezes R$30 dias. Tá? R$3.570. É um bom lucro? R$3.570. Trabalhando com apenas um produto da Forever Living. Se você quer dobrar isso, é simples. Ao invés de R$10, faz R$20 por dia. E aí você vai para quanto? Você vai para R$7.000 e tarará. Entendeu? Apenas com um produto. Como é que eu vou fazer isso, Adriano? É simples demais. Você vai adquirir 10 unidades, 20 unidades. E hoje você tem isso em vários centros de distribuição da Forever Living espalhado pelo Brasil. Ou você pode pedir pela internet e começar agora o seu negócio. E aí você sai de manhã, no horário que você já organizou para isso. Coloca seu gel dental na sua sacola, sua bolsa, sua mala, como você queira. E simples. Vai falar com as pessoas que você conhece. Apenas falar. Você já ouviu falar do gel dental da Forever Living? Oh, não? Ah, já vi, sim. Muito bom. Pois é, eu tenho ele aqui. Quem não conhece, pede ajuda ao Google. Qual o melhor gel dental do mundo? E você vai ver que é o gel dental da Forever Living. Simples demais. Bom, mas eu tenho que me esforçar. Tenho. Quando você faz isso, você já entende o quê? Cara, isso é muito mais do que o que eu ganho lá no meu emprego. Isso. Porque nós, todos nós, fomos treinados para trabalhar para os outros. E quando se fala disso, você talvez fica pensando. Será que eu consigo ou será que eu não consigo? Consegue sim. Eu estou falando de um negócio que tem mais de 40 anos que existe. É um sucesso global em mais de 160 países. E que você pode fazer isso de maneira muito simples. Está muito fácil de ganhar dinheiro hoje com esses negócios. Sabe por quê? Porque você faz isso que eu estou fazendo agora. Por exemplo, um vídeo. Não é proibido fazer uma live, fazer um vídeo e colocar nas redes sociais. Não é proibido você tirar uma foto e colocar no seu status, no seu story. Não é proibido. Está muito fácil de ganhar dinheiro, não está? Você só precisa entender isso aí. Bom, eu estou falando de um produto. Qualquer dúvida, fala comigo. Eu tenho aqui meu contato. Em algum lugar desse vídeo, você entra em contato. A gente bate um papo. Você recebe seus produtos aí no seu endereço, em qualquer lugar que você esteja deste Brasil ou qualquer um outro país. E você começa ainda hoje a fazer o seu negócio na livre iniciativa.